Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui, né, de Rei Piratas Essa série maravilhosa onde eu ensino meu amigo Nicolas no mundo de Bloxfruit, mano, se inscreveu no canal do Nicolas que tá aí na descrição E cara, se você gosta muito de Rei Piratas, comenta Rei Piratas com mortadela, mano, porque mortadela é bom Você gosta de mortadela, Nicolas? Gosto, Rei... é como? Mortadela só? Só pão com mortadela? Não, mortadela pura, mortadela frita, mortadela com pão Mortadela com... ó, nem chama Eu preciso chamar? Vou derrotar aqui Ai... é... mortadela com requeijão e pão Requeijão? É, inventei agora Espere eu Já foi Sério? Uai, lógico, demorou Que maldade Maldade nada É assim? Maldade nada Você tá aí derrotando todas as coisas sem eu Você tá aqui... ó, você tá até level... que level que você tá? 1246 Viu, gente? Ele tá level 1246 Você me falou... é pra upar, Nicolas, você não upa, tá com preguiça, tu mostra no meu poder O potencial E aí eu tô upando sem você Mas você tá que level? Eu tô 1202 Ah, ainda tô na frente Mas é que, Nicolas, eu estou sofrendo Por que você tá sofrendo? Porque eu estou sofrendo Você não faz ideia de como eu estou sofrendo Você upou isso tudo porque você foi pegar o estilo de luta E você acha que eu sou besta Foi por isso mesmo Então, por isso que você pegou Senão você não teria pegado Mas eu estou tentando também pegar um novo estilo de luta Que é o Black Lag V2 E eu estou tendo uma morte triste e dolorosa Por quê? Porque, mano... É... Se eu for pegar, eu não consigo voltar pra lá Cara, a Black Lag é a mais triste, velho Porque ela é muito, 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 muito lenta, família Ela, eu acho que ela é o estilo de luta mais lento de, tipo assim, de bater Porque, assim, gente, o que conta pra Buda não é as habilidades É a velocidade dos ataques Mano, ela demora muito, horrores, tipo, pra ficar batendo Então, ela não, tipo assim, ela não vale muito a pena, cara É uma morte triste e dolorosa, nossa É, uma coisa A que eu estou agora é super o quê? Super uma É, ela é a mais rápida que tem, né? Tipo, por enquanto Olha, eu acho que sim A Black Lag V2 é bem rápida também Então, tipo assim Por isso que eu estou até querendo, né? Logo pegar a Black Lag V2 por causa disso Até porque a gente já pegou a chave Já é um pretexto A chave já está ali Mas, cara, 360 de maestria ainda Vai demorar um pouco, mano Um pouco, muito Porque... Um pouco, muito É, porque a maestria, né? Tá... Tá ficando mais difícil de pegar, mano Eu secoupei um até o, acho que maestria, 345 Nossa Não lembro qual foi Acho que foi o Karate Ó, derrotei mais um E, cara... O Karate... O Karate também tem V2? O Karate tem O Karate tem Cara, estou upando aqui Estou upando até que da hora, mano Estou upando que da hora Se duvidar Se você ficar Umas meia horinha aí Você já passa de mim Será? Certeza Ai, Nicolas Não fique falando Asneritia Ah, mas eu não vou deixar, né, João? Mas você está falando Que você não vai deixar Cara É... O pior, Nicolas É que, tipo assim, mano Eu não queria estar com o Black Lag Eu queria estar com outro estilo de luta Mas eu não posso Essa dor é momentânea, João É... É... É que, mano Não dá, não dá Essa velocidade de hit É muito dolorosa O pior que eu sei Quando foi uma dor Foi o pior estilo de luta Que eu tive Para o level Maestra 300 Foi qual? Foi a Black Lag, hein? Ah... Você também teve que upar É verdade Esqueci desse detalhe Mas, meu Você foi até 300, hein, né? É... Eu acho que, tipo assim Do... Do zero até o 300 Dá do 300 até o 400 Porque não é possível, mano Eu estou a meia hora aqui E o negócio não vai, velho E isso que eu estou com o dobro de maestria Tu não está Ah... Eu dou o meu jeito Ui Tu suou, hein, bichinho Tu suou, hein E por causa disso, Nicolas Eu quero fazer um teste Quero fazer um desafio Diga, 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 diga Só que quem perder Vai ter que, sei lá Fazer alguma coisa de ruim na skin Tipo, sei lá Não sei se dá para se transformar em menina Mas fazer alguma coisa Certo, eu faço Não, não vou fazer Você vai fazer O que eu vou ganhar Não, ó O negócio é o seguinte Quero ver se eu estou com azar hoje mesmo E ver como é que vai ser o destino das coisas Vamos ver Quem tem mais sorte E quem pega a fruta melhor Uhum Eu vou pegar a Venom Ou a Dragon Lembrando que elas... A gente vê ela Pela quantidade de que ela vale de money, tá? Certo Ô, João Calma aí O que? Você já foi lá para frente Ou para isso? Calma, calma, calma É, se entala aí Fica... Ah, pensei que você ia travar Não, não trava não Olha para isso Já nem veio mais você Já está na ponte Hum Estou chegando Cheguei na ponte Ainda não cheguei, na verdade Caraca, já está aí Lógico Tem que ser rápido Mas como é que eu vou ser rápido Se não consigo ser rápido? É... Sendo rápido? É... Não sei se foi uma boa dica O cara ainda é pelos cantos Só para me humilhar Eu não faço... Nossa A acusação injusta Bom, Niflulas Eu vou comprar Estou confiante, cara Estou hoje... Estou hoje bem Espere eu chegar para você não roubar Cadê? Cheguei Pode pegar Já peguei, já peguei Ah, mano Não peguei uma muito cara não Mas... Né? Vai lá, Nícola Sou a luz Ai, Tota com a gente Se prepara Tombe Deixa eu ver Ah, eu já testei ela Qual que é? Mentira Mentira que tu pegou uma Fênix Isso aqui não é Fênix não É a Burburinho? É o Rumble Rumble É a Burburinho Você tem ela guardada? Eu acho que eu não tenho Cara Eu peguei uma Flame Então quer dizer que eu perdi A gente abortou aí Não vai ter mais desafio Gostei Quer minha fruta Para guardar? Ah, se você quiser me dar Eu aceito Você legal Eu já testei ela Então Nossa, que porcaria, mano Se isso fosse um Nossa, mano Agora o que eu vou fazer Para você De me ridicularizar O que que eu faço? Eu quero que você Se vista De Nami De Nami? Não Tem que gastar Robux Eu não tenho Robux Eu vou deixar na mão do pessoal O que que o pessoal dizer Aí eu posso tentar fazer Essa que é a verdade Eu posso Uma humilhação Só para Dar ideia para eles Você sabe Você upar duas horas Na minha conta direto Aí você grava Tipo Me humilhando Para upar Para o Nicolas Entendi Faz muito sentido Faz Faz sentido Total Olha Felizmente Eu estou de Black Lag Não sei o que eu vou fazer Mas alguma coisa Eu tenho que fazer Tem que upar Fazer a V2 E Cara Que azar que eu estou Mano Nossa Fiquei triste agora Vou até tentar derrotar O do Flamingo Para pegar a maestria Calma Que eu vou chegar também Eu achei ganhando Ai Pensei que você já estava derrotando Ah Sou rápido Meu filho Ah Se fosse rápido Já estarei aqui Ah Chegou Aliado Aliado Pronto Derrota ele Que eu só chego E dou um daninho Demorou Vai João Vai João Eu ainda só estou com Um cintume Numa perna só Nossa mano Olha isso rapaziada Eu não preciso fazer nada Eu estou sem a mão no mouse Só estou deixando o negócio Fazer por mim Vai cair ali É que tipo assim Eu estou parado Ele está meio que me atacando Do lugar que ele quer Mas eu meio que estou Ataca ele João Eu fiquei sem vida Você não se transformou em Buda? É É verdade Você não está de Buda Eu falei Coma Buda ou não Aí você falou Não coma Buda Aí derrotei Uai Mas não coma É Eu acho que eu causei pouco dano Eu Eu queria só mais o XP Nossa Deu pouco mano Nossa Não sei o que eu vou fazer Tem que upar mais tria Tem que upar mais um monte de coisa Agora ainda para lascar Decidi ainda perder esse desafio Bom O negócio é o seguinte Nicholas Eu não quero saber Mas Eu vou dar um prazo limite Para a gente Para a gente poder upar Para a gente começar a upar Eu quero level Eu vou ser bonzinho hoje Eu quero 1450 Até Sexta-feira Beleza? Eu acho que dá Hoje é sexta Então Hoje teremos Mentira Até segunda-feira A gente tem que estar aí Level 1450 Eu acho que é isso 1450 Então O desafio está lançado Nesse tempo Eu sei lá Vou pegar alguma skin Alguma coisa de menina Vou colocar aqui Enfim Na verdade Se vocês tiverem alguma outra ideia Comentem aí E depois a gente bola um outro desafio Para ver quem não conseguir comprar esse objetivo Cumpre né Mas é isso Tropa Deixa o like Tamo junto E tchau 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 Tchau